Você vai saber o tamanho do buraco deixado por ladrões que tentaram roubar um comércio no Jardim Montezuma, em Limeira. XCM apreende mais um veículo que violou a lei do pancadão e mais o projeto de lei que prevê cinema gratuito para idosos. E hoje iremos sortear o pacote de esfirras para quem compartilhou o nosso programa de segunda-feira. E caso você compartilhe, o desta quarta-feira vai concorrer amanhã a um pacote de salgadinhos. Começa agora o Limeira no ar de hoje. Bom dia para você, bom dia Rafael, tudo jóia? Bom dia Lucas, bom dia a todos os internautas. Estou tranquilo não Lucas, o feriado foi bem tranquilo aqui na cidade. Quase você falou final de semana. Final de semana. Todo mundo confunde. Todo mundo confunde, é mais segunda-feira de novo Lucas. É, mais ou menos por aí. E o Brasil hein? O Brasil, você ficou assistindo a noite no Brasil? Eu assisti. Eu parei no primeiro tempo. Não, você sabe por que eu assisti? Porque assim ó... Não, você não dorme né Lucas de madrugada, é? Não, lógico que eu durmo. Para atender os ocorrências, para fazer as ocorrências. Eu durmo, tem noite que não, mas tem noite que eu durmo. Mas sabe por que eu fiquei assistindo? Tem um porquê disso cara. Faz tanto tempo, mas tanto tempo que eu não vejo o Brasil jogar bem. Tem que passar de madrugada para você assistir né? Não, porque você tem que fazer, mas será que é verdade isso? Será que vai ganhar mesmo, entendeu? Pois é. E a última vez que empolgou foi em 2002, quando ficou pentacampeão. Que o povo levantava, assistia os jogos, aí ganhou da Inglaterra. Sexta vitória seguida do Brasil, né? Sob o comando do Tite. Igualou um feito desde 1970 né? O Saldanha né, como técnico né? Realmente, é impressionante os números. Ou seja, o Brasil começou o setembro nas eliminatórias. Em quinto né? Em sexto, estava fora. Estava fora da zona de classificação para a Copa da Rússia. Seis jogos, ele já é o primeiro. E faltam poucos pontos para garantir a classificação. Nas contas do Tite, o Tite já dá o time como classificado. Não, já está. Matematicamente, ainda tem chances de ficar fora. Mas é muito difícil né? Ah, mas disse que tem aquela matemática dos 28 pontos né? É, parece que nenhum time que tenha ficado em quinto lugar, atingiu os 27 pontos que o Brasil tem né? 28, disse que 28 é um número infalível vamos dizer assim. Um ponto e o Brasil tem vários jogos no ano que vem né? São seis jogos né? São vários jogos no ano que vem, ou seja, é praticamente impossível. Então, faltam seis jogos. Seis jogos? Seis jogos. Então, é praticamente impossível o Brasil ficar fora da Copa da Rússia, mas parabéns ao Tite que conseguiu montar o time, o time pelo menos tem padrão de jogo, não vive mais apenas do Neymar né? O Neymar é um jogador importante. Ou aquele rapaz lá, o Gabriel, está jogando para caramba. É, mas esse foi o grande efeito do Tite né? Ou seja, deixar essa Neymar dependência, porque o Brasil vivia pelo Neymar né? Ou seja, o Neymar não jogava, o Brasil virava um time fraquinho. Agora não, o Brasil tem um time consistente e o Neymar é mais uma peça decisiva. O Coutinho também está jogando muito bem. E tem outros jogadores ali para dar uma esperança para o time enquanto o Neymar não joga né? É isso aí. Ô Rafael, já ouviu falar que os ladrões são oportunistas. E dão prejuízo, causam rombo. Dão prejuízo. Causam, deixam um buraco financeiro né? Deixa o buraco financeiro, só que nesse caso eles não deixaram um buraco financeiro né? Deixaram um buraco físico também? Físico também, ainda bem não conseguiram concretizar o furto né? Vamos lá dar essas imagens Lucas. Foi furto. Olha o tamanho do buraco deixado na parede de um estabelecimento comercial. Mas que esses caras, eles pegaram o que? Pegaram uma marreta para quebrar? Pois é Lucas, foi ali no Jardim Montezuma. A dona do comércio soube através do acionamento do alarme. Ou seja, os ladrões começaram a fazer esse buraco enorme e o alarme soou da loja né? E a dona foi até o local e acionou a guarda municipal. Como soou o alarme, os ladrões não levaram nada do estabelecimento. Ou seja, eles deixaram o local, conseguiram fugir. E ela notou tudo, o tamanho do rombo deixado pelos ladrões, gigantesco né? Dois homens estavam tentando esta ação criminosa, eles fugiram pelos fundos certo? E deixaram esse buraco, eles também quebraram uma janela, uma janela da cozinha. E os objetos deixados por ele, um pedaço de caibro e alicate foram apreendidos. Ninguém acabou identificado, mas veja o prejuízo físico né? Que esses ladrões deixaram para a proprietária né? Ainda bem que não conseguiram levar nada né Marlos? Ou seja, os caras além, eles destroem o local para poder entrar né? Vê que coisa. Não estão nem aí né meu? Você acha que sabe quanto custa um zé doido desse para não falar outra coisa? Pois é né? Hã? Uma porcaria dessa que vai lá querer furtar a loja da pessoa que está lutando, pagando imposto, trabalhando. Você acha que sabe quanto custa para construir de novo a parede? Ele não está nem aí. Pois é. Se ele puder colocar tudo para baixo só para levar as mercadorias, ele põe. Pelo menos não teve dano assim de levar a mercadoria, mas vai ficar com esse dano, a proprietária vai ter que refazer essa parede aí porque não tem condições né Lucas? Dá para passar pessoas aí né? Dá, dá. Passar pessoas? Chega, eu não vou mais comentar nada. Ô Lucas, o que é essa lei do pancadão? Lei do pancadão teve mais um veículo apreendido, foi na madrugada desse feriado, de segunda para terça-feira, a GCM apreendeu ali no Lagoa Nova, você sabe que a lei do pancadão, a quantidade de decibéis permitido são 70, sabe com quanto que estava esse veículo que a gente está vendo essas imagens aí? 102 decibéis, 102 decibéis, ou seja, extrapolou demais né? A guarda civil municipal foi até o local, os GCMs Olegário e Hansen e autuaram o proprietário desse veículo a multa de 50 fespes, que é o equivalente ali a 1.177 reais, se houver reincidência, dobra a multa. E o Hansen, ó, sempre, Hansen sempre em cima com o martelão. Eu acho que o Hansen é um dos guardas que mais apreenderam... Não, ele é o mais atuante na lei do pancadão. Não, que apreenderam na lei do pancadão. Ele é o mais atuante. Impressionante, ele chega lá, constata né, porque tem que medir, e o detalhe, tem que ser em flagrante né, tem que ser veículo parado né, a lei prevê isso. Mas você deu uma olhadinha na potência de equipamento de som né, é uma praticamente ocupando o porta-mala todo do carro. Agora eu pergunto né, Lucas, pra que tudo isso, o cara ele não se contenta em ele ouvir a música né, ele quer que o bairro todo ouça a música, isso que não dá pra entender isso né, a música tudo bem, você ouve ali dentro do carro e tal, precisa fazer, imagina o quanto que ele gastou fazendo isso. Não, mas eu acho assim cara, há gosto pra tudo, você entendeu? Eu respeito quem gosta, eu não tenho esse tipo de aparelhagem no meu carro, mas tem gente que gosta de ter um monte de coisa, é caixa, é corneta, é, tem outra, eu não entendo direito disso, não vou saber, precisar, mas assim o que eu tô dizendo é o seguinte, se a pessoa tem, se a pessoa gosta, ela teria que ir pra um local que não atrapalhe os demais né, aí ela ergue lá, por quê? Porque existe até competições pra isso, se existe competições é porque tem público, agora o público não pode pegar numa área urbana e perturbar o sossego dos outros né, ouvindo a música que só ele gosta, aí também já não é legal. É, ele tem que, o pessoal que coloca tudo isso já faz isso pra ouvir música alta, só que tem que lembrar do outro ponto, ou seja, a lei também tem limites sonoros pra ser atendidos. Então, não adianta, se você coloca todo esse som, você tem que, mesmo assim você tem que ouvir num som até 70 decibéis. Não, mas sabe o que eu acho, sabe o que eu acho engraçado? Será que vale a pena, assim, se tanto assim, se de repente você não consegue ouvir um som que você gostaria? Eu vou levantar uma questão aqui também, porque é o seguinte, não tô defendendo quem ouça música alta não, então eu também não gosto, principalmente que eu já até comentei aqui, você nunca escuta um pancadão da vida né, o som lá nas alturas, com ópera. É, exato. Nunca escuta com ópera. Tô pra ver alguém ouvindo. É, eu tô pra ver alguém ouvindo. Exatamente, nunca escuta. Há mais de 100 decibéis. Nunca escuta. Agora, os direitos são iguais, não são? Exatamente. Eu já vi, eu já vi carro de som e até caminhão de som, já viu aqueles caminhões, passando com um barulho em avenida que chega a doer o ouvido fazendo propaganda. Por que pode? É, não precisa ver isso aí. Mas na lei não vai aprender o caminhão, tá errado, gente. Tá errado, Rafael. Mas talvez não seja pela lei do pancadão, Lucas. Não, mas, não, sim, mas eu tô dizendo o seguinte, atrapalha e irrita do mesmo jeito. Sim, exatamente. Você entendeu? A perturbação é a mesma. Meu, o cara falando, berrando, meu, eu olhei pra pessoa do lado, essa pessoa fez assim, eu falei, caramba, o que que é isso? Aí eu falei, mas não pode aprender. Sabe, então, você vê como fica uma situação complicada? Aí eu acho que o direito já não fica tão igual assim, né? É, é uma boa questão. Vamos pro próximo bloco? Vamos nessa. No próximo bloco a gente vai contar sobre o projeto de lei que quer dar cinema gratuito para os idosos, a gente conta em instantes. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Jane Ciarroques, sou corretora da Bonlar. Escolhi a Bonlar, porque ela é uma empresa que está no mercado há mais de 30 anos. Gosto muito de trabalhar aqui. Temos várias oportunidades, lançamentos, de vendas e convido a todos para que venham participar com a gente. Dessa equipe de trabalho que deixa a gente, assim, muito à vontade e que eu gosto muito. Vem também pra Bonlar, vocês vão gostar. Segundo bloco do Limeira no ar. Lembrando que você pode compartilhar o nosso programa em modo público e você, então, vai concorrer amanhã um pacote de salgadinhos lá na Mr. Titas, na Rua Paraná. Número 10, na Vila Esteves. A gente vai fazer o sorteio do pacote de esfirras no último bloco. Rafael, cinema grátis para a terceira idade, para os idosos. É uma iniciativa bem legal para que esse povo, que é um pessoal que já trabalhou bastante, já contribuiu bastante, também possa ter um pouco de interação, de diversão. Isso é o que prevê. É um projeto de lei que foi protocolado pelo vereador e presidente da Câmara, Nilton Santos, do PRB. Está em trâmite ainda na Câmara Municipal. Ele prevê justamente isso, Lucas. Ou seja, pessoas com 60 anos ou mais têm passagem livre no cinema, nos cinemas de Limeira. Essa medida seria entre segunda-feira e sexta-feira, o que prevê. Os cinemas teriam tempo para adaptar. E há previsão, inclusive, de multa, caso os cinemas de Limeira não deem essa gratuidade. Esse projeto ainda está em trâmite, Lucas. O Nilton fez pesquisas em outras cidades, implementaram também esse tipo de lei, e foi considerada constitucional. Ela ainda vai passar por análises na Câmara, ainda na Comissão de Comissão de Justiça, e nas demais análises, mas em outras cidades esse projeto foi constitucional. Então, vamos aguardar um benefício que pode valer em Limeira caso seja aprovado. Aí a avó vai com a neta e aí só a neta paga. Exatamente. Se a lei for aprovada. Exatamente. Justamente, o Nilton justifica exatamente isso que você comentou. Ou seja, são pessoas com mais de 60 anos, às vezes têm aposentadoria, o dinheiro é mais apertado para ser de aposentadoria nessa cidade. Então, o cinema é uma forma de entretenimento importante, né? Vamos aguardar. Aí, se o caso for aprovado, a gente vai estar contando aqui exatamente os detalhes. Tem uns vôzinhos, nem que se pagar eles não vão no cinema, né? Mas é um bom incentivo. Mas é um bom incentivo, com certeza. Lucas, um outro registro. Você lembra que a gente comentou aqui do caso daquele vereador eleito, o Cleiton Aparecido da Silva, que tem um problema de dupla filiação partidária. E nós noticiamos que uma ação questionou justamente esse fato, né? Ou seja, que ele não poderia assumir, porque, na verdade, segundo uma decisão judicial, ele não está com partido. Mas foi arquivado, mas tem um motivo para ser arquivado. Exatamente. Na semana passada, a Justiça de Limeira arquivou a representação, alegando que o recurso é contra a expedição do diploma. Só que o diploma ainda não foi expedido. Então, como é que você vai questionar um diploma, sendo que o diploma ainda não existe? Resumo. Quem entrou, entrou precipitadamente. Exato. De forma errada. Tem que esperar haver a diplomação. A diplomação ocorre dia 14 de dezembro, de todos os vereadores eleitos. E aí, sim, alguém pode questionar posteriormente a isso, porque aí faz um recurso contra a expedição de diploma. Então, a ação foi equivocada. Não houve nenhuma análise se os fundamentos, se o que foi alegado, de fato, tem procedência. O juiz sequer analisou. Ele apenas verificou que esse tipo de processo não cabe neste momento. Vamos aguardar aí se depois da diplomação haverá esse tipo de questionamento. Última parada. Próximo bloco tem o sorteio do pacote de esfirras. A gente já volta. Para você, jovem, que gosta de uma balada, nada de beber e depois dirigir. Isso não combina. Ligue para a Limeira Radiotax. Taxistas preparados vão levar você para a sua casa com toda a segurança e conforto. Reúna os amigos, faça uma vaquinha. O custo sai bem barato. Limeira Radiotax é qualidade e segurança para você. Então, se você curte uma balada, não coloque a sua vida de outras pessoas em risco. Chame a Limeira Radiotax. É, a nova lei já está em vigor. E quem for flagrado dirigindo alcoolizado, será multado em R$ 2.934. Seja prudente, curta sua balada e chegue em casa com conforto e segurança. Chegue de Limeira Radiotax. Trabalhamos 24 horas por dia. Temos 27 taxistas espalhados pela cidade. Em menos de 15 minutos, um deles chega até você. Agora, a Limeira Radiotax também é parceira da CIL, Associação Comercial Industrial de Limeira. E atenção, quem é associado tem desconto na corrida aqui na Limeira Radiotax. Mais uma prova do trabalho sério desenvolvido aqui. Precisou de tax? Chame a Limeira Radiotax. Já de volta para o último bloco do Limeira no ar. Vamos fazer o sorteio então, Rafael? Vamos lá, atenção. São 18 nomes, Lutas. Foi, pode subir, pode subir. Aí, boa. 18 nomes. 18, vamos ver quem vai levar o pacote de esfirras da Mr. Titas. 18, 7. Sorteio aí, Rafael. Número 14. 12. Quem será o número 14? Atenção, 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 atenção. Diana Gama. Diana Gama, número 14. Portanto, ela foi a ganhadora do pacote de esfirras da Mr. Titas. Diana, você precisa... Manda uma mensagem em box para a gente que você receberá todas as instruções necessárias. E o cupom eletrônico. Nós vamos responder todo mundo que já enviou o cupom eletrônico. Mesmo que você tenha enviado já há alguns dias e você não recebeu a resposta, quando você envia a mensagem, você já garantiu o seu prêmio, tá? É bom a gente explicar aqui porque a gente já falou isso algumas vezes, mas as pessoas obviamente que ganham, elas ganham e já querem receber na hora e acham que perdeu o prêmio. Não. Se você mandou a mensagem, você tem o teu cupom eletrônico garantido. E aí, pessoal, mandem a mensagem em box, não publicamente, porque às vezes a pessoa manda, ah, eu ganhei. Não é esse aviso. É no inbox. Manda uma mensagem para a gente no inbox dizendo, olha, eu ganhei o prêmio tal dia, tudo. E o compartilhamento deve ser feito em modo público. Modo público é... E sempre a postagem original, né, Lucas? A postagem original da fanpage em modo público é quando aparece na tua página lá. Para que todo mundo veja, né? Exatamente. Vamos embora. Hoje tem a sessão da câmera, né, Lucas? Ah, verdade. Hoje tem a sessão da câmera, uma pauta tranquila, né? Mas a gente vai contar aí nos próximos dias, certo? Já está quase em clima de recesso, né? Já está em ritmo, exatamente. Pós-caçação do Tigrão, né? Enfim, mas os trabalhos devem ocorrer de forma tranquila aí. Amanhã a gente volta. Uma excelente quarta-feira para você. Deus abençoe você e toda a sua família. Amanhã a gente está de volta com mais um... Limeira no ar. Valeu.